Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Com a proximidade do carnaval, o Emoçu convida toda a população campograndense a, antes de sair para as festividades, a passar aqui para doar o sangue. Sônia, é isso mesmo, né? Isso mesmo, porque com o feriado prolongado e essa festividade pública, a gente pede que realmente o doador, ou aqueles que não doaram ainda, eu posso fazer sua doação, se dirigindo aqui a Fernando Corrê da Costa, 1304, fazer sua doação. É muito simples, é todo material seguro, é um procedimento e você vai estar salvando uma vida. Então, realmente, porque o congestionamento nas estradas é maior, também com a festividade aí nos clubes, tudo, então a gente já fica preparado para qualquer eventualidade, a gente está preparado para atender essas pessoas. É durante o carnaval que as pessoas se excedem e os acidentes são inevitáveis. Com isso, o Banco de Sangue do Emoçu carece de mais doação. Eu venho doando sangue constantemente, a cada três meses, né? Teve uns anos que eu andei falhando, mas acabo vindo constantemente, três em três meses mesmo, eu já deixo anotado e a gente está ajudando o próximo, a gente se sente bem doando sangue. Não é uma coisa que não vai fazer falta mesmo para a gente, né? Então você acaba ajudando quem precisa. Já venho doando do quartel, desde 2003, sou doador, faz já oito anos. É uma forma de estar sempre ajudando o próximo também? Também, e os familiares, né? Os precisos do sangue, a gente está aqui para doar sangue. Quem tem cobroração, venha doar para nós. É um ato de ajudar os pessoal que precisa. Tem o Emoçu que está faltando, então vem o povo do Campo Grande vir doar sangue para nós, na época do carnaval. As pessoas que querem doar sangue, quais são as precauções que ela deve ter antes de vir doar? Bom, ela tem que estar alimentada, ela tem que estar bem de saúde, porque nós trabalhamos com uma pessoa saudável, então ela bem de saúde, não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação, não ter feito endoscopia ou colonoscopia recente, também não pode estar tomando medicação, também não ter feito procedimento de maquiagem definitiva, colocação de piercing ou acupuntura, que também eles impossibilitam o período de doação. O Banco de Sangue está precisando de doadores do tipo negativo. Os interessados podem procurar o Emoçu que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, esquina com a Padre João Cripa, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30 e nos sábados das 7h ao meio-dia. Olha, as tipagens negativas em si, elas são mais raras, por isso a gente depende de uma demanda maior e também nós estamos precisando muito do AB positivo, que também é um tipo raro. Então realmente é importante que venha, faça a sua doação e nós podemos estar razoavelmente bem para atender a essa demanda. Doar sangue é muito mais do que cidadania, é ajudar o próximo. Israel Espíndola para o HNews, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade para você. Tchau, 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 tchau.